Qual a sua visão sobre DJ Ives Ele como artista, como profissional E sobre esse momento que ele está vivendo agora É um assunto Delicado, já foi bem mais Delicado logo no início Depois de todo esse cancelamento Mas profissionalmente falando DJ Ives, ele é um cara muito Inteligente, ele é um cara Que sabe o que o mercado está pedindo Ele é um cara esforçado Não é à toa que ele passou de músico Produtor E artista O que ele fez não apaga O profissional que ele é E infelizmente aconteceu Ele cometer Esse crime que pra mim tem que pagar Na justiça, assim como ele está pagando Mas uma coisa que nós Temos que entender e é difícil Demais É que existe o DJ Ives Como pessoa O DJ Ives com a vida pessoal E existe o DJ Ives como artista Com a vida profissional Eu sou a favor de que Após o pagamento dele Com a justiça E não com os juízes da internet Que ele volte A cantar sim E que ele consiga de novo chegar Onde ele tinha chegado Então se o DJ Ives está pagando Como ele está pagando judicialmente E se ele se arrepender E não voltar a praticar o mesmo crime Por que não Levantar a sua vida profissional Artística de novo Você acha que DJ Ives está preso Tem algum político por trás Você acha que Ele está preso Por influência da internet Qual a sua opinião Sobre esse caso Cara A minha opinião é o seguinte Cometer o crime Tem que pagar Mas tem que pagar Com os parâmetros da lei Ou se a justiça Está mantendo a prisão dele Por conta do apelo Da população Eu acho errado Eu acho que Existem alguns políticos Querendo Sufar nesse hype Como muitos artistas Muitas pessoas Se pronunciaram Na internet Não com a intenção De ajudar A moça Foi uma vítima Na história É como Sufar no hype Da notícia Então Eu acredito que Existe sim Muita gente por trás Mantendo a prisão dele Por interesse popular Alguns governantes Chegaram a se pronunciar Nas redes sociais Eu acredito que É para ganhar A confiança Do povo